Música Olá você meu amigo, olá você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho a partir de agora sim comunidade para toda a região. Eu quero agradecer a você que nos dá a sua audiência, você que interage conosco, pelo nosso zap, pelo nosso facebook, ligando, nos ajudando. Tem solidariedade durante toda a semana ajudando ao projeto do nosso amigo Zé Dalorto, que fica ali próximo ao presídio aqui do município de Linhares. A Casa da Benção, ela faz um trabalho bem bacana com moradores de rua, pessoas que estão nas ruas, que são pessoas dependentes químicos, que usam bebida, droga, enfim. Essas pessoas estão sendo recuperadas. É um trabalho lindo, lindo, lindo e você acompanha daqui a pouco aqui no programa. Vamos falar também no quadro comunidades. O pessoal da comunidade ali do bairro Linhares 5, Nova Esperança, aquela região, estão reclamando que tem muito buraco na Avenida José Armani. A avenida que dá acesso a esses bairros, Linhares 5, Nova Esperança, Planalto, enfim. E a gente vai estar falando sobre essa questão no programa. E também a Dona Terezinha. A Dona Terezinha, minha gente, nós fizemos uma campanha algumas semanas atrás para poder ajudá-la. Inclusive, a casa dela está sendo reconstruída. O pessoal da Nova Aliança, da Igreja Nova Aliança, um abraço para vocês aí da Igreja Nova Aliança. Parabéns. Eles estão recuperando a casa dela, estão colocando porta, janela, vão pintar, vão deixar a casa bonitinha. Inclusive, vamos fazer uma campanha depois para a gente poder mobiliar a casa dela com alguma coisa que você tenha, que você possa estar ajudando. E para essa câmera aqui agora, você de casa, você pode nos ajudar com roupa, roupa, roupa de vestido, calça. Ela é bem magrinha, ela é magrinha. E ela vai estar participando aqui do nosso programa. Também com roupa de cama, lençóis, o que você puder ajudar. Tá bom? Daqui a pouco também, o doutor Paulo Braga vai falar sobre uso capião. De repente, você está aí num terreno, você está aí num lote, você está há algum tempo, já há algum tempo, sem nenhum problema, você pode requerer a posse. Aliás, a posse você já tem. Você pode requerer o seu título dessa propriedade. Tá bom? Daqui a pouquinho, com o doutor Paulo Braga. Aniversário antes do dia, quero mandar um alô especial para toda essa galera gostosa, que completa a idade nova, que Deus abençoe, dando vida, paz, saúde e alegria. Você de casa, você e da potrona, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A Rafaela Mandeli, ela completa hoje 37 anos. Aniversário antes, famosa do dia, completando 37 anos. Linda, 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 né? A Bete Mendes, 67 anos, atriz. A Bete sempre fez muito sucesso como atriz, show de bola. Também o Cassiano Carneiro, 43 anos, também ator, completando idade nova. Um abraço muito especial para todos os aniversariantes. Agora você de casa, que está aí acompanhando o programa, a Giovana Santana da Cunha, completando dois meses. Giovana, beijo gostoso para você, lindona, e para toda a sua família, dois meses hoje, que legal. Lá do Chapadão das Palminhas. Também a Tânia Fátima de Aguiar, de Rio Bananal, município vizinho de Rio Bananal. Alô, pessoal do Rio Bananal, um abraço muito especial para todos vocês. Gente, olha, o pessoal do Facebook, quem interage conosco no Face e tal, vamos mandar alô. O Matheus Jerônimo, que hoje completa idade nova, está aí na tela. O Ronaldo Nascimento, olha só o óculos do cara, que que é isso, rapaz. A Rossana dos Santos, alô, Rossana, um alô para você. O Jô Silmar Ferreira, completando idade nova, show. Também a Tina Passos, está aí na tela. Agora sim, o Marcos Nascimento. Olha o Marcão aí, alô, Marcos, grande abraço, cara. Silvério Pereira, meu amigo Silvério, que inclusive esteve aqui na emissora, hoje está completando idade nova, já esteve se apresentando aqui, canta muito. A Luísa Adelaia, olha só, que foto bacana. Nicolas Ferreira, também a Jaqueline Boldrini, olha que foto legal ali, no fundo, bacana, né? A Rosângela Gomes e também o Lucas Pereira, grande Lucas. Com óculos ali, cheio de espanopampã. Minha gente, pessoal de casa, você que está aí curtindo o nosso programa, você pode nos ajudar a localizar as pessoas que muitas vezes, muitas vezes, preste atenção, a gente fala o nome de alguém aqui, ah, os documentos de fulano estão aqui. Aí, de repente, a pessoa não viu, mas aí você viu, dá um toque, dá aquele toquezinho para a pessoa, para ela poder vir apanhar os documentos conosco, sempre de 8h às 5h da tarde, horário comercial. O Jário Gama Nunes, atenção, RG Identidade, do Jário está aqui conosco e está aí na tela. Também, outro Jário, o que é isso, cara? Jário Moreira dos Santos, dois Jários ao mesmo tempo, legal. Então, você de casa, você pode nos ajudar, você pode nos ajudar da forma que você quiser. Renatão, olha, eu conheço o Jário, liga para a gente. Ou então, liga direto para o Jário, melhor ainda, liga lá para o Jário, os dois Jários que apareceram aí, dá um toque nele. O João Batista Pereira dos Santos, o João, ele está preocupado. Renato, eu perdi todos os meus documentos. É, ele perdeu todos os documentos. E aí, se alguém encontrou os documentos, tá, do meu amigo João, por favor, pode entrar em contato conosco aqui na emissora, 3373-2000. Está aí na tela, o João Batista Pereira dos Santos, ele perdeu todos os seus documentos. Olha, tem uma pessoa aqui que está precisando de trabalho. Aliás, é um problema muito sério do Brasil inteiro. A gente tem muitas pessoas desempregadas, mas o nosso amigão aqui, o Urânio Figueiredo Neves, ele está procurando emprego, tá? Já teve algumas experiências, tipo, auxiliar de eletricista, trabalhador rural e tal. Ele quer trabalhar. Então, se você puder ajudar, tá, o Urânio Figueiredo Neves e dar uma oportunidade para ele, o telefone de contato é esse daqui, ó, 999-98-1108. Vou repetir de forma bem, bem tranquila. 999-98-1108. O Urânio Figueiredo Neves, ele está precisando de trabalho, ok? Bom, daqui a pouquinho nós estamos de volta aqui no nosso programa com um monte de coisa bem bacana. É rapidinho, é pá e bola! E hoje eu quero falar com você sobre a Casa da Benção. O nome por si só já diz tudo, né? Essa casa é uma benção para muitas pessoas, pessoas que estavam nas ruas, pessoas que querem uma nova chance, uma nova oportunidade. E você pode ajudar. Preste atenção. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da instituição nesta quarta-feira, que é a Casa da Benção, onde a gente vai poder conhecer os dormitórios dos meninos aqui, o pessoal que está internado aqui. Vamos lá, vamos lá, Zé. Meu amigo Zé, está aqui, olha só. Zé, existe uma disciplina aqui, cara. Eu estou vendo assim, está tudo muito bem organizadinho, tudo limpinho e tal. É, Renato, o camarada chega aqui da rua com todos os maus costumes dele lá, que ele adquire lá no dia a dia, morando na rua. Quando ele chega aqui, a gente vai voltar a reeducá-lo, a arrumar a sua cama, a lavar a sua roupa, ele vai voltar a escovar os dentes, porque ele não tem mais escova nenhuma, não faz esse uso nenhum. Ele vai voltar a cortar o cabelo, ele vai voltar o dia a dia dele normal. A rotina. De qualquer uma pessoa normal, enfim. De qualquer uma pessoa normal, enfim. Ele tem que cumprir com as normas da casa. E ele é cobrado. E ele é cobrado, ele não pode ficar de qualquer maneira. Ele é cobrado, dia a dia ele tem que cumprir com a laboterapia. Ok, vamos lá. Vamos viajar um pouco mais aqui pela instituição, conhecer mais espaço aqui do projeto. Tudo muito rústico. Você estava falando de forro. É, Renato. Filma o teto. Gente, olha, o nosso teto aqui, para você ter uma ideia, é Eternite. Mas aí, de repente, a pessoa tem forro PVC em casa, não está utilizando. Vamos ajudar lá. Sobrou. A casa da graça. É, a casa da benção. Sobrou o resto de forro. Ou você vai tirar aquele forro, vai botar um gesso. Tudo que você doar, a gente vai estar forrando aqui para melhorar o calor. E dar uma melhor condição de vida para os meninos aqui. Está aí. Ó, nós temos aqui vários beliches. Vocês podem acompanhar os beliches, enfim. Os beliches foi que nós tivemos duas doações. Os beliches foi o Vilmar da Alimac, da Sólidos. Opa. É, que nos ajudou com esses beliches. E se ele continuar nos ajudando, vai ser bem-vindo. Opa. Ele e qualquer outra pessoa que quiser ajudar. É, qualquer outra pessoa. Vamos lá. O que a gente precisa para aquela câmera ali, Zé? Alimentos. Alimento. Roupa de cama. Roupa de cama. Roupa para homem. Qualquer tipo de roupa. Chega para cá, chega para cá para a gente poder filmar. Qualquer tipo de roupa. Toalha. Qualquer coisa que doar. Pasta de dente. Pasta de dente. Escova. Sabonete. Sabonete. Sapato velho que você não usa mais. Papel higiênico. O que você tem aí que você não está usando mais, você pode trazer que a gente vai reutilizar. Olha, o nosso telefone é o 33732000. O nosso zap é 996-920-0202. Você pode ajudar. Aliás, você deve ajudar que esse projeto aqui é lindo, 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 lindo. Zé, brigadão aí pela sua participação mais uma vez no programa. Olha, amanhã vamos falar dos animais. Esses animais são utilizados para que aqui? Para laboterapia. O dia a dia que as pessoas vão se envolvendo. É uma forma deles poderem trabalhar. Cuidar dos animais. Poderem cuidar e estar se envolvendo no dia a dia para não ficar parado. Pensando em porcaria. Pensando em porcaria e voltar para a rua. Maravilha. Além de tudo, aqui tem uma igreja aqui dentro da instituição que nós já passamos, inclusive na segunda-feira a gente esteve mostrando. Gente, olha, a gente precisa de muita roupa para homem, tá? A gente precisa de alimentos. 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 Muito alimentos. O que você puder de ajudar de alimentos. Reúne na igreja, faz o pessoal, vaquinha, todo mundo ajudando que vai ser muito importante. Verdade. Verdade. Vai ser de grande valia. Maravilha. Esse é o Solidariedade aqui no nosso programa. Hoje com o pessoal da Casa da Bênção. Aqui no Jardim Laguna, precisando muito da nossa solidariedade. Hoje no quadro Comunidades, eu quero chamar atenção, atenção, Secretaria de Obras do município de Linhares, Avenida José Armani, que dá acesso aos bairros Linhares 5, Nova Esperança, São José, Planalto. São vários bairros que são atendidos por essa avenida. A avenida está cheia de buraco, tá complicado, traz um prejuízo muito grande para quem anda de carro, de moto, enfim. E a Secretaria tem que dar uma olhada nessa avenida que dá acesso a vários bairros ali no Linhares 5. Preste atenção. E hoje no quadro Comunidades, inclusive, nós até procuramos a Secretaria de Segurança Pública aqui do município de Linhares para falar sobre esse assunto. Nós estamos aqui na José Armani, que dá acesso. Pode, inclusive, mostrar a avenida que dá acesso ao bairro Nova Esperança, também ao bairro Planalto e tantos outros bairros. Minha gente, essa avenida aqui, a José Armani, nós estamos aqui no bairro Linhares 5, tem um fluxo muito grande de carro, moto e bicicleta. Então, o que nós fizemos? Fizemos um pedido ao Secretário de Segurança Pública, Edival Santana, para que fosse sinalizado e também fosse feito quebra-molas nessa região. Então, vamos reforçar com essa matéria para que a Secretaria de Segurança Pública do município possa fazer nessa localidade aqui, nesse trecho, quebra-molas, placa de pare, porque é uma concorrência tremenda. No horário de 11h30, 5h30 da tarde, horário de pico, isso aqui é muito perigoso. Então, moto, bicicleta, carro, todo mundo ao mesmo tempo, o pessoal está chegando do trabalho, está indo para trabalhar, é uma confusão tremenda. E para evitar que o pior aconteça, nós aqui do programa queremos pedir à Prefeitura, olhe com muito carinho por essa região, a José Armani, que fica aqui no bairro Linhares 5, descendo, indo lá para o bairro Nova Esperança, onde tem um fluxo muito grande de pedestre, de carro, de moto, de caminhão, um monte de veículos que passa aqui todos os dias. Nós estamos precisando de ajuda. A dona Terezinha, você que acompanha de forma habitual o nosso programa, está sempre acompanhando aí, a dona Terezinha, ela é uma pessoa muito simples, ela mora ali no bairro Araçá, bem ali atrás da igreja católica do bairro Araçá, e ela precisa de ajuda. A dona Terezinha, a casa pegou fogo algumas semanas atrás e ela está sem roupa, ela não tem roupa de cama, ela não tem toalha, ela não tem, enfim, precisa de muita ajuda. E você pode participar. Olá pessoal de casa, algumas semanas atrás nós fizemos uma campanha para a dona Terezinha que está aqui conosco, e a casa dela pegou fogo, aí nós conseguimos muita ajuda e tal, várias pessoas nos ajudaram. E a igreja Nova Aliança está reconstruindo a casa da dona Terezinha, não é isso dona Terezinha? Graças a Deus, estou muito feliz com aquele povão que vai para lá, todos sabem com aquela alegria, com aquele prazer, orando e me dando o maior carinho do mundo. Que bacana, bacana, parabéns ao pessoal da Nova Aliança, inclusive eles nem sabem que nós estamos fazendo essa reportagem. Mas é bacana a gente poder agradecer as pessoas que fazem o bem a outras pessoas. Mas a dona Terezinha está aqui por um outro motivo, ela precisa de roupas, não é dona Terezinha? Roupa, coberta, ventilador, que está muito quente lá na casa da minha menina onde eu estou. Estou dormindo completamente no chão, mas com o corpo muito doendo, sem... Dormindo no continente. Pessoal de casa, roupa... Dona Terezinha é magrinha, qual o tamanho da roupa da senhora, dona Terezinha? Não tem nome não, aquela que passou do joelho para baixo já é roupa. Do joelho para baixo está bom. É, ótimo. Pessoal de casa, a dona Terezinha, ela é magrinha, não sei o número de mulher, como é que é o tamanho. Mas olha, ela é magrinha e ela precisa de roupa, precisa de toalha, precisa de lençol, de coberta, o que você puder ajudar, tá bom? Entra em contato conosco, o nosso telefone é o 33732000, o nosso zap 99692-0202. Olha, a gente abordou sobre essa questão da casa, da casa da bênção, e realmente o nome, ele é sugestivo. É uma casa que trata pessoas com problemas, com álcool, com droga e um monte de coisa. Inclusive a gente fala de álcool, dia passado eu estava andando com a minha família e tal, e eu vi um senhor cambaleando, eu falei assim, poxa, isso aí não é bebida, isso é droga, né? Essas bebidas lícitas que realmente faz com que as pessoas, elas arriscam sua vida, perdem família, enfim. O álcool é uma coisa muito louca na vida de cada pessoa que é usuário, infelizmente. Mas olha, vamos visitar, tá? Eu faço esse chamamento porque eu fiquei apaixonado por aquele projeto, projeto bem bacana. Aliás, quero mandar um abraço muito especial para o Zé Adalorto, que faz um trabalho bacana com aqueles meninos lá, aquela rapaziada. É muito simples lá, mas é tudo muito limpinho, tudo muito bem cuidado, tem disciplina. Isso é legal, tem disciplina, tá certo? Quero mandar alô aqui no nosso programa, alô de zap 996-920-0202. Renatão, eu quero participar. Manda o seu zap aí e participa com a gente. Renatão, eu estou fazendo aniversário, manda o seu alô do jeito que você quiser. 996-920-0202. A Edilane, né, que é aniversariante do dia lá do bairro São José. Oi, Edilane, um monte de beijo para você, cara. Que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, muita alegria. É o que toda a equipe aqui da TV Sim, do nosso programa, deseja para você. E eu quero mandar um abraço também para o seu Zé Matuto, lá no Pontal do Ipiranga. Renatão, olha, eita, nós. Mas, olha que casal lindo. O seu Zé Matuto, lá do bar do Zé Matuto, ele está sempre acompanhando o programa. É tele-espectador assíduo aqui da TV Sim, do nosso Sim Comunidade. Eu quero agradecer pelo carinho. Alô, Pontal do Ipiranga. Ô, seu Zé, eu vou tomar aquele refrigerante bem geladinho com o senhor aí, hein? Vou ir fazer uma visita. A Eliana e a Camila, lá do bairro Nova Esperança. Olha que dupla, que show. A Eliana, do bairro Araçá. Nova Eliana aqui, tem mais uma Eliana aqui do Araçá. Legal, legal. Também o Bernardo, do bairro Novo Horizonte. Olha o Bernardo aí, ó. Meu Deus, que coisa mais fofa, bicho. Está com um zoião regalado ali, legal. O Marcelo, do bairro Santa Cruz. Ô, Marcelo, é isso aí mesmo, tá? Pega a enxada aí, meu filho. E prepara a roça, porque o negócio não está fácil, não. A Thaís e o Gustavo, do bairro Nova Esperança. Também Emily, do bairro Aviso. Olha a Emily aí, que cabelo legal, diferente, ó. Que show. Também Dijane, do bairro Interlagos. Alô, meus queridos amigos do bairro Interlagos. A Luzia e o Elbert, bairro Shell. Olha só que bacana essa foto. O Adriano, do bairro Interlagos. Interlagos está invadindo o programa. Pode invadir, pode invadir. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Também Degmar e Marcos, do bairro Aviso. Legal. A Natasha, do bairro Planalto. Olha que nome bacana, Natasha. Legal. E eu quero agradecer o pessoal do bairro Planalto. E a Paloma, lá do bairro Interlagos. Alô, Paloma. E meus amigos queridos aí do bairro Interlagos. Um abraço muito especial. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Daqui a pouquinho tem o doutor Paulo Braga para finalizar o programa. Hoje falando sobre uso campeão. Daqui a pouco nós estamos de volta. Pois é, pessoal de casa. Hoje no terceiro bloco, aqui com o doutor Paulo Braga, falando sobre uso campeão, que é muito comum. Só que o senhor falou assim, Renato, é uma coisa até meio genérica, porque essa matéria é bem abrangente, né? Esse tipo de... Existem... Sempre gera dúvida, Renato. Existem vários tipos de uso campeão. Os professores universitários, até quando vão falar dessa matéria, perdem várias aulas sobre esse tema, porque vão destrinchando cada uma das espécies, os seus requisitos e tudo mais. Então, é um tema bastante abrangente. Mas de forma geral, o que a gente pode explicar para o telespectador, Renato? Primeira coisa, o que é a uso campeão? O uso campeão é uma forma de aquisição da propriedade em razão do uso prolongado, de forma mansa, uma posse mansa, pacífica, de um determinado bem. Então, a pessoa utiliza um bem como se dono desse bem fosse por muito tempo, sem que ninguém se oponha a essa posse, a essa utilização. Então, surge para essa pessoa, que era mera possuidora, o direito de requerer que seja reconhecida tal coisa como agora sendo de sua propriedade. Então, você começa a utilizar somente como possuidor e com o transcorrer do tempo vão se implementando os requisitos e você passa a ser o dono dessa coisa. Isso é a uso campeão. Uma coisa bastante interessante, duas coisas interessantes que a gente precisa saber sobre o uso campeão. Primeiro é que não se fala em uso campeão, você não adquire propriedade de bem que seja público. Então, vamos dar um exemplo até esdrúxulo, mas vamos lá. Um morador de rua dorme em determinado banco da praça todas as noites durante 15 anos consecutivos. Certo. Ele adquiriu a propriedade daquele bem? Não. É um bem público, é um bem de uso público. Bens de uso público? Rua. Rua, doutor? Rua. Até colégio, por exemplo. Existe um colégio, colégio público, e uma determinada família passou a habitar uma sala daquele colégio público. Transformou aquilo ali numa casa. Fez ali a sua kitnet e ali reside. Pode passar 50 anos que essa família não se torna proprietária desse bem, porque o bem é público. Inclusive, até o município tem alguns problemas aqui na cidade com relação justamente à questão das ruas. Muitas vezes as ruas são fechadas, as pessoas fazem os lotes ali e constroem, fica muitos anos, aí dá problema, né, doutor? Só que neste caso, não. Sendo tratante-se de bem público, não há possibilidade, é totalmente verdade, não há falem uso campeão. Agora, o senhor fala de estar lá por um tempo determinado e tal, existe um tempo determinado, doutor? Existem prazos. Existem prazos. Existe muita confusão, o pessoal de casa também deve ter. Eu, por exemplo, tenho várias dúvidas sobre essa questão. Tempo, prazo. Para bens imóveis, o prazo varia de 5 a 15 anos. Para bens imóveis, a gente tem um prazo até menor aí, até de 3 anos você consegue adquirir. Então, geralmente a gente fala uso campeão e a gente pensa em imóvel. Imóvel. Então, de 5 a 15 anos. De 5 a 15 anos. Vai depender do tipo de uso campeão que vai existir naquela situação. Então, existe uso campeão. Proordinária, extraordinária, constitucional, pro-labore, pro-habitacional, pro-mísero. Então, assim, são vários tipos. Essas envolvendo, até envolvendo interesse social. Geralmente, a gente está no prazo menor de 5 anos. Via de regra, a gente está no prazo menor de 5 anos. Agora, o que precisa ser uma coisa interessante que a gente precisa esclarecer para o telespectador aqui, o Renato, é o seguinte. Geralmente, as pessoas falam ah, eu vou para o judiciário e vai demorar muito. O novo Código de Processo Civil que entrou em vigor agora em 2016 já permite que essa aquisição da propriedade, ou melhor, o reconhecimento da aquisição da propriedade por força do uso campeão seja feita por cartório. Então, cartório de imóveis, a gente já pode ir lá no cartório de registro público e requerer a uso campeão diretamente em cartório. Existe um procedimento próprio para isso e a gente tem que utilizá-lo. Mas já é possível fazer na via administrativa. A gente mora, a gente vive num país burocrático, num país que tudo é moroso, tudo é difícil e tal. O senhor falou que pode ser feito através do cartório. É rápido? Ou é moroso? É burocrático? Como é que funciona? É burocrático, Renato. Não tem como não dizer que é burocrático. Por exemplo, para você adquirir a propriedade, o reconhecimento da aquisição da propriedade por meio de uso campeão, um simples exemplo. Você tem, por exemplo, um pedaço de terra. Certo. Todos os confinantes e conflitantes daquela terra, ou seja, todos os vizinhos, todos os que têm terras que se encontram com aquela sua, vão ter que ser intimados, vão ter que participar desse procedimento. Para quê? Para dizer que não tem nada deles ali. Então, assim, é um processo sim burocrático. Você fazendo em cartório, você consegue acelerá-lo. Por quê? Porque o cartório não tem uma demanda tão grande e os requisitos são pouco menos do que aqueles dos requisitos judiciais. Você consegue acelerar bastante esse procedimento. De qualquer forma, as pessoas têm que ser ouvidas. De qualquer forma, vão ter que ser ouvidas. Até com o testemunho. Ah, o cara morava lá muito tempo mesmo e tal. E ele estava lá e ninguém reclamava. E outra coisa interessante que a gente precisa saber também é o seguinte. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu só estou aqui há um ano. Meu pai ficou aqui dez, mas eu só estou aqui um. Na maioria esmagadora dos casos, você consegue aproveitar o prazo em que a família, o núcleo familiar utilizou ali aquele imóvel. Então, assim, são, como você vê, são várias questões, vários pontos que precisam ser analisados em cada caso concreto. Mas a questão é, é possível esse reconhecimento? É possível. Há meios para isso, inclusive agora um pouco menos burocrático que é por meio do cartório de imóveis. Ok. Doutor, existe alguma coisa importante que o senhor não colocou que o senhor gostaria de colocar sobre essa questão? É, sempre para você requerer uso campeão, seja judicial ou no cartório, você precisa consultar um advogado. Sempre. A lei exige a presença do advogado em todas as situações. Seja, agora, a gente falou dos requisitos básicos. Posse contínua, prolongada, mansa, pacífica, algumas situações vão exigir mais requisitos. Por exemplo, finalidade habitacional ou finalidade prolabórica, pro trabalho, que a área tenha determinado, tenha uma extensão determinada. Então, para determinado tipo de uso campeão, eu só posso utilizar aquela forma se a área for até tantos metros. Se passar disso, eu já não posso. Então, assim, é muita informação. Mas o importante é, frise-se. É possível, se você está numa situação como essa, é possível, e é possível você utilizar isso, inclusive, como meio de defesa. Você está na posse de um imóvel há mais de 15 anos, por exemplo. Vem o suposto proprietário e quer lhe tirar dali. Você pode utilizar essa situação como forma de defesa. Espera aí. Eu estou aqui há muito tempo. A lei reconhece, já me deu o direito de ser proprietário disso aqui. Embora eu não tenha buscado esse reconhecimento, agora, contra você, eu posso opor essa situação. Quer dizer o quê? Esse direito já é meu. E não adianta você me reclamar, por quê? Porque eu posso te barrar por meio dessa uso campeão que legalmente eu já adquiri. Existe uma outra história, então. Além de você ter o direito de requerer, você tem o direito também de ficar. O cara também não pode te tirar de lá. Exatamente. Você pode utilizar ele para se defender, para não ter a obrigação de sair de lá. Doutor Paulo Braga, mais uma vez, participando do nosso programa, sempre com temas interessantes, inteligentes. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Renato. Deus que te abençoe. Amém. Um forte abraço para os telespectadores. Maravilha. Pessoal de casa, um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Nesta quinta-feira de volta, a partir das 10h45 da manhã, com um monte de coisa bem bacana para vocês.